fotos de anjos reais só que não ou não fotos de anjos reais capturadas são fotos tiradas em momentos específicos que de repente tirou a foto e apareceu um anjo lá ou um reflexo um anjo de verdade eu quero sua opinião é você acredita em anjos dizem que os anjos eles são como se fossem mensageiros de deus que vem na terra para auxiliar né tem o tem o famoso anjo da guarda também que é um anjo que protege cada cada pessoa tem um anjo da guarda que protege protege a pessoa né e quando você ora para deus ele manda esse anjo para te proteger então isso é uma coisa que dizem que é uma crença mesmo e é contra as coisas boas né a gente só tem que agradecer a gente só tem que falar bem e tem que usar a nosso favor então tomara que os anjos a adorem esse vídeo né e que seu anjo aí goste bastante já deixe seu like primeiro foto de anjos na tela vê o que você acha eu quero sua opinião caramba você viu isso é ali ali possivelmente houve uma batida de carro né e um anjo é um reflexo né dizem que é um anjo pode um reflexo a mas é realmente tem alguma coisa ali então essa que eu queria a sua opinião você acredita que seja uma tá bem definido tá vendo a forma inclusive parece que é inclusive alguém andando ali tá vendo que tenho tem tá claramente definida a cabeça o as mãos assim abertas ou asa né alguma coisa é dá pra ver uma perna uma claridade ali pode ser montagem pode a foto antiga mas é essa foto acredita-se realmente que seja um anjo eu quero sua opinião você acha que essa foto é a montagem já conhecia essa foto tem alguma referência pois é importante para todo mundo saber também olha essa segunda foto veja é incrível não é incrível não tem outra palavra para dizer é incrível na verdade é uma nuvem né mas é o formato da nuvem é muito específico tá vendo lembra lembra muito o anjo não lembra a sua opinião o que você acha é realmente incrível agora vamos terceira foto chegando olha essa foto aqui ó é foi tirada uma pessoa pessoa chegou no quarto possivelmente e tava dormindo alguém dormindo na cama e tirou a foto repara que tem algum movimento ali pode ser pode ser alguma coisa da lente da câmera pode ser outras coisas mas dizem que pode ser um anjo que você acha acha que é um anjo não é sua opinião é importante aí incrível né guarda foto tá gostando terceira foto chegou em já deixa o like não vai deixar para depois pegar o cabo vídeo você ficou sem dar like tá já deixa o seu like aí se gostou se não gostou já dá deslikes se não gostou acho que não tem você que manda olha isso daqui olha que interessante essa daqui tá muito tá muito estranho são pessoas tiraram uma foto uma estrada mas reparei atrás ali também tem vários vários pontos de luz assim abertos assim será que não é parte do cenário tá vendo que não faria muito será que pode ser só aberturas na neve isso ou não estranho não é para mim são anjos eu acho que pode ser sim viu que se for na neve seria tá muito mais ou pode ser alguma coisa da própria papel não sei lá não quero opinião você acha aí vamos para o próximo olha que interessante aqui ó o que que você acha dessas aqui ó anjo ou não anjo é realmente é tipo quando você olha uma foto dessa fala que tá acontecendo olha essa outra aqui ó muitas vezes é às vezes as nuvens tomam algumas tomam algumas formas né e que realmente a olhando assim para a nuvem parece que é um anjo mesmo né que a sua opinião você acha que isso é uma nuvem é normal ou é realmente uma foto de anjo aí é interessante isso né você vê como como tem muitas fotos vamos pra próxima já olha essa outra olha essa outra é um anjo ou não é o que que você acha ou você acha que é simplesmente uma foto é tirada ou com a câmera em movimento ou fora de foco tá é o que que você acha porque assim imagina o seguinte vou falar com você não é à toa não é à toa que a humanidade iria criar uma imagem de um de um anjo né de alguma coisa que ajuda a pessoa apesar que no mundo né tem pessoas que são anjos para outras pessoas né estão ali sempre presentes ajudam fazem de tudo pelo bem do próximo né são realmente anjos na terra essas pessoas mas você acha que tirando essas pessoas existem os anjos realmente existem tem essa figura da figura mesmo dos anjos existem inclusive algumas todas as civilizações elas têm como crença que alguns é algumas algumas misturas de anjo com homens é criar alguma algumas alguns seres mitológicos mesmo então é no momento que o anjo descia na terra e namorava com uma mulher por exemplo da terra então o filho dessa mulher seria um semideus né então tem uma crença grande aí das civilizações mais antigas mas assim será que existe será que não existe anjos que eu quero sua opinião já vi um anjo já seu anjo já te ajudou né vou ver mais uma foto chegando vamos lá o que acha dessa verdadeira o que você acha da foto sua opinião é poeta já deixa like no vídeo se inscreva todos os dias um vídeo novo aqui a última foto a última foto já a passar muito rápido meu vai a última foto chegando de anjo vamos lá olha essa caramba em o que você me diz essa foto verdadeira falsa que a sua opinião eu acho parece verdadeira em realmente parece verdadeira assim espero que tenham gostado do vídeo meu nome é davis todos os dias um vídeo novo aqui no canal fique ligado já se inscreva deixe seu like aqui amanhã vai chegar um vídeo bem legal de um assunto que te interessa um assunto bem interessante para você tchau, espero que tenha se divertido, um ótimo dia e que seu anjo sempre se proteja deixando o like, tchau 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 tchau